Eu sou brasileira, com muito orgulho, com muito amor. Será? Sou brasileira mesmo, com muito orgulho, com muito amor? Eu sei que patriotismo e futebol é diferente, mas... Brasil? O que tem de bom no Brasil? Praia, mar, natureza, uma população bem amigável, mas... Corrupção? Falta de educação? E agora, terceiro? Nem é bom no futebol! 7x1! Que humilhação! Pelo menos vou cair mais a cadeira! Não vou cair! Não vou cair! Opa, galera! Aqui é o Nando Play com o ranking dos inscritos! Vamos ver os ganhadores dessa semana! Em terceiro lugar, quem será que foram os ganhadores, hein? Ficou aqui Vinícius Silva! Ele comentou em um vídeo, mas o comentário dele foi um comentário muito bom. Ele me deu umas três dicas, mais ou menos. E pra mim, esse comentário valeu muito, galera. Então, o Vinícius merece estar aqui em terceiro lugar. Em segundo lugar, ficou aqui o Dark 2 Games, que na semana passada ficou aqui em terceiro. Ele subiu pro segundo lugar. Parabéns aí, Dark, que comentou em todos os meus vídeos. E em primeiro lugar, ficou aqui o Lucas Oliveira, que tá sempre me ajudando, sempre falando alguma coisa ou outra nos vídeos, também comentando os vídeos. Então, muito obrigada aí a todo mundo. Parabéns aos ganhadores aqui. E quem ainda não chegou, não subiu aí no ranking, tem sim a oportunidade de estar vindo aqui. É só vocês comentarem, me dar dicas, que vocês podem estar subindo aqui no ranking. Então, muito obrigada aí, família Nantes. Continue aí me apoiando. Eu gosto, gente. Eu gosto muito de like, que ajuda, incentiva mais eu estar fazendo mais vídeos. Fazendo vídeos também das séries. Por exemplo, se tiver muitos likes na Missão Marte, eu vou querer sentir mais ânimo e vontade de estar editando vídeos de Missão Marte. Então, eu espero e eu aguardo também esse apoio de vocês, porque sem o apoio de vocês me dá desânimo, não dá vontade de estar produzindo como eu produzo, tá? E eu tô feliz, eu tô muito feliz com o apoio de vocês. Eu tô vendo que a gente tá crescendo bastante. E também, eu gosto muito de comentários, gente. Eu gosto de comentários, eu gosto de ler o que vocês falam. Eu gosto de saber o que vocês pensam sobre o que eu fiz. E isso que eu acho bacana nos comentários. Bom, vizinho, por favor, não! Bom, então, um grande abraço. E vou ficando por aqui. E fui! E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma